E antes dessa música, mas o chinês da música não é o do Tzu, da pequena japonês. O chinês é meu acupunturista, o Dr. Liu. Vocês lembram de um chinês que morreu com 105 anos? Já há alguns anos atrás, o mestre Liu era pai dele, da do Tai Chi. Logo, o Dr. Liu vai durar bastante, né? Eu tentei evitar Liguei a TV E deitei no sofá Desde que haja tempo pra sonhar E assuntos pra desenvolver Não é muito fácil Desligar Me dá pena Do meu chinês Por ele eu passava O dia inteiro Pra acreditar Bebendo chá Perdi, ele disse Fica feliz Que vai funcionar Mas eu tô feliz Eu juro pelo meu irmão O saldo final de tudo Foi mais positivo E nem de nós Por isso Por isso que não há um ato De nada Pra querer julgar É pra ter tudo por cima Sua Eu tô feliz Eu tô feliz Mas o que eu penso mesmo É encontrar alguém E me dê com E me beijos E me cante Como o bebê E me cante Muito bem Ah, eu só quero amor Seja como for Seja bom Seja bom Seja bom Seja bom Me faz mais feliz E graças pra fluir E me cante 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 Amém. Amém.